Hoje eu venho trazer um problema específico, e aqui advogando o posicionamento do Conselho Regional de Educação Física. Porque, por determinação da Secretaria de Educação do município, os professores da rede agora estão sendo obrigados a lecionar a disciplina Educação Física sem o devido registro profissional. Agora, estamos aqui diante de uma violação da lei, da lei federal, que regula a profissão de Educação Física. Colocar um professor que não tenha devido a habilitação para a atividade da prática de Educação Física é, inclusive, não apenas uma violação, como um alto risco para aquelas crianças. A última vez que houve concurso de professor de Educação Física se deu no ano 2010, onde seis professores foram contratados. Nós temos na rede 320 unidades, mas 75% dessa rede não contempla quadras poliesportivas para a atividade e a prática esportiva. No ano de 2013, a prefeitura gastou apenas, na execução orçamentária, 600 reais. Neste último ano, gastou 10 mil reais. 10 mil reais para um orçamento de quase um bilhão de reais, para 320 unidades, para 94 mil estudantes. Isso significa, simplesmente, que a atividade esportiva é inexistente, é nula. Qual escola privada, que custa 800 reais por mês, não contempla uma quadra poliesportiva, um espaço para Educação Física? Além de receber a merenda em sala de aula, ela também faça a prática de atividade esportiva na sala de aula, a 34 graus, com metro quadrado, insuficiente para o espaço ocupado pelas crianças. Eu estudei aqui, no outro lado, aqui a poucos metros, na rua do Príncipe, no então Colégio Nóbrega, onde hoje está, no prédio que hoje encontra-se parte da estrutura da Secretaria de Educação, e que nós lutamos aqui, denunciei aqui, que aquele prédio do Colégio Nóbrega não deveria ser usado como uma unidade administrativa, e sim como uma escola, de grande porte que é, que foi projetada para ser, inclusive, uma das boas escolas da cidade do Recife, que foi, durante muitos anos, mantidas pelos jesuítas. Onde lá tem quadra poliesportiva. Onde tem quadra poliesportiva e está na prefeitura, a prefeitura usa como um prédio administrativo. Que sentido nós temos? Inclusive um parque aquático que está desativado, dando espaço ao acúmulo de água suja, que prolifera doenças, problemas de gestão. O prefeito inaugurou a escola Jardim Monte Verde, no Ibura, festa, propaganda, televisão. Então, escola de primeiro mundo, nova escola padrão geral do Júlio, não tem quadra poliesportiva. Quantos vereadores aqui matriculariam seus filhos, seus netos, nessas escolas ditas de referência da rede municipal do Recife? Ok. No iru lá. Eles Africanos. É sério. Os concordos! Os concordos!